As coisas sempre caminharam juntas, mas só eu sabia, porque eu sempre gostei de escrever na escola, eu sempre fui presidente do Grêmio, eu sempre era aquela pessoa que a minha redação não era escolhida para representar a turma, eu sempre gostei, e ao mesmo tempo sempre gostei de contar a história, então eu acho que no fundo as duas coisas, tanto a atriz quanto a escritora, elas se encontram nesse lugar, de ser alguém que gosta de contar histórias, se eu estou no jantar, eu sou aquela que gosto de contar um caos, e eu penso, eu vou editando, obviamente, às vezes melhora umas partes, aumenta outras, já me aconteceu de me ver performando num jantar entre amigos, então eu acho que a atriz e a escritora andam juntas, é claro que depois eu fui realmente, eu me formei em jornalismo, e aí depois eu lancei dois livros, depois lancei mais dois livros com outras pessoas, um com o Gregório Vivejo Chipsa, e o outro que é uma coletânea grande, que tem Giovana Madaloso, Verônica Stigler, enfim, muita gente, e no início eu tinha mais pudor de dizer que eu era as duas coisas, hoje em dia eu estou me sentindo no hotel, eu ainda coloco que eu sou atriz, mas de um modo geral aqui, dando uma entrevista, eu já consigo dizer que eu sou atriz e escritora. Eu acho que para você escrever, você precisa ser muito honesta com você mesmo, porque para você chegar nos outros, acho que para escrever é preciso simplicidade e honestidade, e acho que essas duas coisas vêm por criar conhecimento, de fato, você saber quem você é, saber o que você sente, saber o que você quer dizer, então, muitas pessoas me perguntam sobre cursos de escrita, e eu acho que existem vários, mas eu acho que um grande curso de escrita é psicanálise, porque se você se conhece, você tem coragem de olhar para as suas sombras, você tem coragem de ficar em silêncio, pensar, o que está me machucando aqui, me iluminando aqui, me dando uma alegria, e como que eu posso dizer isso, porque eu acho que o escritor é isso, não é só alguém que gosta de sentir, é alguém que gosta de dizer o que está sentindo, então, acho que sem dúvida, às vezes eu estou me sentindo meio luxada e tal, aí eu vou escrever, e quando termina, eu dou uma choradinha, ao conseguir elaborar isso aqui que eu estava sentindo e que eu ainda não tinha nomeado. Você escrever semanalmente, eu escrevo plânicas semanais, é muito difícil você não fazer um certo reality da sua vida, porque eu sou alimentada pela minha vida, e eu procuro levar uma vida minimamente interessante para que eu possa escrever coisas interessantes, então me coloco em situações de crônica. Então, se eu venho para Tiradentes, se eu vou ver um filme, eu falo, cara, o que disso aqui dá uma crônica? Qual é a parte da minha vida que é interessante? Porque tem várias partes que não são interessantes, que eu acho que não vão... Então, eu estou vivendo esse ano, realmente, é o começo da despedida da minha mãe, e no início eu fiquei muito em crise se isso deveria virar texto, até que ponto ela gostaria que isso virasse texto. O cronista tem sempre essa questão de você expor outras pessoas, está passando o carro de som, gente, é isso, a vida é isso. Na crônica você usa isso, por exemplo, está passando o carro de som no meio da entrevista, falando coisas, normalmente, no cinema, as pessoas editam isso, o cronista nem usa isso, ele fala, bom, vou pegar e vou falar do carro de som, já que está lá no carro de som. Então, eu acho que é a mesma coisa quando você passa por uma situação difícil como essa, onde eu estou imersa numa situação, e às vezes eu não tenho outra cor, talvez eu não quisesse exatamente falar sobre isso, mas isso é o que está me definindo agora. Esse lugar, de repente, no começo de uma despedida, de poder falar essa palavra, que é uma palavra tão forte, então, eu já aviso meus amigos, se estão correndo um índice contra minha amizade, ou meu namorado, não sei o quê, periga virar crônica, é uma deformação profissional. Simples é uma palavra imensa, ela pode ser lida como simples, não tem nada a ver com o simpista, eu acho que, eu estava vendo o documentário do Enise Tom, que eu achei lindo, e a Elizabeth Jobim, filha do Tom, uma hora ela fala assim, meu pai usava mais a borracha do que a caneta, então, ele apalhava mais do que ele escrevia, e o Drummond também fala isso, que escrevia cortar palavras, eu acho que a gente, editar o texto, deixar só o que realmente está gritando para ficar no texto, então, e eu acho que isso também diz respeito à simplicidade, acho que eu, no começo, quando eu escrevia mais nome e tal, eu me preocupava muito em escrever, frases maiores e talvez com mais firulas, e que detalhasse mais o local, hoje em dia eu não me preocupo tanto em deixá-la cor, acho que realmente um livro só é completo quando existe alguém lendo, e essa outra pessoa vai preencher o que você escreveu com a vivência dela, com o dia dela, e eu cada vez mais, e acho que talvez pelo fato de ser atriz, e nesse lugar talvez essas coisas se encontrem de uma maneira bem forte, eu quero escrever como eu falo, eu quero conseguir escrever de um jeito que eu seja anida por qualquer pessoa, por qualquer nível de estudo, e que a pessoa leia como se ela estivesse me ouvindo falar, assim, de uma maneira, porque eu acho que o que a gente sente no fundo é sempre muito parecido, então, eu acho que ainda não cheguei lá, mas eu quero chegar na simplicidade dos grandes cronistas. Tchau, 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 tchau.